Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e trago a resolução de mais um exercício da semana 4 do pessoal da matemática, probabilidade estatística Vamos ler esse exercício 3 aqui O exame de transaminase pirúvica, TGP é um exame de sangue que identifica lesões e doenças no fígado devidos à presença elevada da enzima alanina transferase O gráfico abaixo, olha o gráfico aqui Apresenta os níveis de alanina aminotransferase em uma amostra de 320 indivíduos Então ele fez aqui esse exame desses níveis de alanina de 300 pessoas, 320 pessoas Identifique respectivamente o número de classes Então vamos lá Vamos começar com o número de classes Número de classes, ó, tá de graça O número de classes tá de graça Olha aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 barras Cada classe é uma barra, né? No caso aqui do histograma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De graça 7 classes A amplitude total A amplitude total é o seguinte Vamos ver o maior valor e o menor No caso, no caso, qual que é o maior valor? 59 E o menor? 10 Então é só fazer lá 59 Menos 10 A amplitude vai ser 49 Tranquilo, por enquanto A amplitude de cada classe Cada classe é só pegar, por exemplo Olha a primeira classe 17 menos 10 Dá 7 24 menos 17 Dá 7 31 menos 24 Dá 7 Ó, tá tudo dando 7, ó Se você pegar 59 Menos 52 Dá 7 Então vamos chamar Lembra que o A é amplitude total E o H a gente tá chamando de amplitude De cada classe E o K é a quantidade de classes, né? Amplitude de cada classe Vamos pegar da primeira ali Das outras vai dar a mesma 17 menos 10, né? Vai dar 7 A amplitude de cada classe Só com esses valores A gente já acha Olha aqui, ó 7, 49, 7 Olha aqui, ó 7, 50 já não é Esse já não é 7, 49, 7, ó Esse pode ser Esse já não é Com 7, já começa com 7, ó Com certeza vai ser esse, ó A última resposta, ó Eu nem sei o que ele vai perguntar Mas eu já sei que vai ser 55,5 Vamos ver E o ponto médio Da última classe Então, a última classe, ó Entre 59 e 52 Aí você tem duas formas De você poder fazer Você não sabe que a amplitude é 7? Anda metade Qual que é metade de 7? 3,5 Pega 52 Anda 3,5 Você vai chegar na metade 52 soma 3,5 Dá 55,5 Que é o que a gente, ó Já sabia 55,5 Ou você pode pegar também Somar os dois, né O início e o fim 59 mais 52 Dividir por 2 E você vai achar o ponto médio também Que também vai dar 55,5 Eu prefiro saber Eu já sei qual que é o tamanho do 7 Eu ando metade Eu chego na metade, né Eu prefiro fazer essa conta aqui Do que essa Mas aí vai da sua preferência Então aqui, pronto O ponto médio da última classe 55,5 Acabou Resolvido esse exercício Foi simples esse até, né Próximo vídeo Resolução de mais um exercício Mais uma resolução comentada Não esquece de deixar o curtir Aí no vídeo, ok Abraços e bons estudos a todos Certo E aí Obrigado.